O outono já está vindo por aí. Com ele, é claro, novas tendências de roupas. Mas os looks que nós vamos mostrar hoje não são bem uma novidade. Parece que eles nunca saem de moda e para a próxima instação eles vêm com ainda mais força. Estamos falando do xadrez, que agora no outono vai ter uma diferença. Dá para fazer várias combinações com a mesma peça de roupa. Confira! Era só para ser um jogo, mas essa combinação de preto e branco foi parar nos tecidos, ganhou mais cores e virou moda. E o xadrez é a peça antiga. Começou a ser usado nas saias escocesas e depois nas camisas de flanelas dos lenhadores, bem populares nas regiões frias dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o xadrez era mais associado ao estilo country. Mas essa estampa marcante só passou a ser tendência quando nos anos 90, alguns artistas ditaram o estilo grunge, que pode ser traduzido em português como algo sujo. Tudo a ver com as camisas surradas da época. Agora o xadrez volta com tudo, só que reformulado. E o xadrez está bem mais sofisticado. Homem e mulher podem vestir sem ter medo de ousar na composição. Ele está muito forte no feminino e no masculino. Você pode estar jogando ele tanto com uma roupa de inverno ou com uma roupa de verão. Então, por exemplo, a modela Elisângela está vestindo. Ela está super básica, com a camiseta branca, uma calça jeans tradicional, só que ela quis incrementar o visual dela. Então, o que ela fez? Ela jogou uma camisa xadrez por cima e um cinto e está uma roupa bem legal. Ela pode sair, pode curtir com os amigos à noite, numa tarde, num happy hour. Ela está super bem vestida. Com essa mesma camisa também dá para fazer uma amarração. Isadora é uma amante antiga da estampa quadriculada. Todas as formas de usar o xadrez são aderidas por ela. Então, eu uso às vezes só a camisa, às vezes eu coloco um cintinho por cima, às vezes eu uso com uma blusinha por baixo, a camisa aberta. É vários jeitos, tem muitas maneiras de você usar. Dovlas tem várias camisas no xadrez. Ele acredita que com essa estampa consegue ser estiloso sem ser exagerado. Eu acho que a questão de tendência é muito relativa. As pessoas usam coisas por ser tendência e acabam sendo lineares. Tudo que está na moda eu vou usar porque está na moda. E eu sempre gostei de xadrez, mas nunca tive muita coragem de usar, como muitas pessoas acham que vai ficar feio, vai ficar exagerado, mas acabam exagerando em outras partes, em outras peças, tanto como short, qualquer coisa, xadrez, acho que vai ser exagerado. E não é bem assim, né? Então, eu gostei, sempre gostei, mas a minha coragem de assumir o xadrez foi em 2006, 2007, que não era tão tendência quanto é hoje. Além das camisas, as calças também recebem o xadrez. Modelo não falta, basta saber usar. Viu só quanta combinação bacana dá para fazer com uma roupa xadrez? Agora é só correr e preparar o guarda-roupa para a nova estação.